Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! A gente começa o vlog de hoje com ela, olha aqui, ela vem me visitar! São 9 horas da manhã, tomei café, enchi o bucho de cuscuz, minha mãe tá ali, ó. Tá fazendo o almoço, e a gente tá esperando o Emanuel vir aqui pra casa, não sei se ele vai vir. A Marlena tá lavando o banheiro dela, que isso é um milagre de acontecer. E o Luiz Fernando tá ali, sentado, ó, porque ele não faz outra cor nessa vida se não for dormir nessa poltrona. Olha, gente, o Emanuel já chegou aqui em casa, ó, tá ali ele, já preparou as coisas dele, Ele armou até uma rede pra ele dormir, porque ele é chique, ele não quer dormir de cama, só de rede. Um monte de blogueirinho, mãe, né? Se tá blogueirinho, mãe, tá gostinho, é assim? Nós temos dois bebês aqui, ó, o Emanuel aqui, e o Luiz Fernando ali atrás, toda arreganhada. Vai, Lu, tô tremendo, chega! Olha o jeito desse gato, minha! Olha o jeito, mãe, ó, toda arreganhada, ó. Agora eu tô aqui, ó, pronto pra almoçar, mas eu também tô editando o vídeo. E o pessoal tá lá fora, e eu vim pra cá porque eu tô editando o vídeo e também porque eu tô afim de comer sozinho. Mentira, é porque eu tô editando o vídeo mesmo. E eu sou o primeiro a comer, e o pessoal tá esperando as outras pessoas chegarem pra comer, minha outra irmã, Porque quando a minha mãe tá em casa, todo mundo vem pra cá, todo mundo almoça em família, então, todo mundo come junto. Aí hoje eu tô diferente, então eu vou comer sozinho. Eu terminei de editar aqui o vlog. Esse ficou menor do que eu já gravei até hoje, não sei se esse vai ficar menor, mas esse ficou de 8 minutos, aí consegui fazer um vídeo mais curto. E a família tá ali reunida na sala, ó. Tá todo mundo lá. E eles são muito zoadentos, porque pensa num povo zoadento. E eu vou tirar um cochilo aqui na minha cama bagunçada, como sempre. E depois que o vídeo terminar de salvar lá, eu vou pra casa da minha irmã, depois que eu me acordar, pra enviar os vídeos para o YouTube. Pra vocês não ficarem sem vídeos, porque vai ter vídeo todo dia esse mês de abril. Já tá acabando o mês, né, mas vai ter vídeo todo dia esse mês ainda assim. E aí, gente, agora são 4 horas da tarde. Como sempre, o meu cochilo demora muito, né, que eu não sei que cochilo é esse. Eu devo criar vergonha nessa minha cara. E agora eu vou ver se eu crio vergonha e vou lá na minha irmã subir os vídeos pro YouTube pra não faltar vídeo esse mês pra vocês. Cá estou eu, na casa da minha irmã. Estou aqui, ó, com 5 vídeos pra subir pra vocês. Hoje é dia 18, se eu não tiver falado ainda. Hoje é quarta-feira. Então, aqui tá o vídeo de quinta, sexta, sábado, domingo e segunda. E esse que eu tô gravando vai pra lá na terça. Olha aí, eu tô sabendo a ordem dos vídeos. Que milagre. Enfim, vou subir aqui os vídeos nesse computador, porque eu já falei que ele é mais rápido. E vou voltar pra casa lá, porque o Emanuel ainda tá lá em casa. Ele tá passando o dia lá e a minha mãe também. Gente, agora são 6 e 15 da noite. Eu tô aqui no escuro. Porque eu não acendi a luz ali, mas lá fora já tá escuro também. Eu tô enviando aqui, esse é o último vídeo que tá processando. E eu tô aqui porque eu tô assistindo a malhação aqui da minha irmã. Porque lá em casa tá todo mundo lá e com certeza vai tá zoadento, barulhento e eu não vou conseguir assistir. Aí eu aproveitei pra ficar assistindo aqui logo pra terminar de enviar o vídeo. Eu vou já voltar pra casa e vou levar vocês. Meu Deus, ele dorme como se estivesse dançando um forrózinho. Meu Deus, olha o jeito, olha a coisa mais linda. Olha o que foi que mamãe trouxe de interior. Ela fez isso aqui, ó. Eu detesto, eu peguei nojo disso aqui. Que uma vez eu fiquei doente, eu passei uma semana toda e ia vomitando pura canjica. Aí eu consigo comer milho, mas isso aqui eu não como não. Gente, esse foi um vlog bem curtinho, né? É porque a minha família tá toda reunida aqui em casa. Então geralmente quando tá todo mundo reunido, a gente... Eu curto mais a companhia deles. Eu mexo no celular, claro, mas eu esqueço mais que ele existe. Então eu não gravei muita coisa hoje. Mas esse foi o vlog e eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Pirraça pai, pirraça mãe, pirraça filha. Eu também sou da família, também quero pirraçar. Catuca pai, catuca mãe, catuca filha. Eu também sou da família, também quero catucar. Catuca pai, mãe, filha. Eu também sou da família, também quero catucar. Música Música